Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. É ela! É começar esse programa de sexta-feira que você de casa já faz o seu rurru também, né? Coisa boa. Ai, não fiz, você tá dizendo. Então começa a fazer, amiga. Não tem problema, não. Então, sexta-feira, conversa de mulher com uma pauta hoje muito interessante. E quem vai dizer essa pauta pra você é a jornalista. Que chegou hoje cedíssimo nesse programa. E esse fato me marcou. Esse fato me marcou. Neide Pires, por favor, sua sugestão de pauta. Hoje vamos tratar de pessoas infantilizadas. Acho que é um bom papo a gente que tá discutindo aqui e falando. Com certeza, Neide Pires, Joyce Bernardo, pastora Márcia Pinheiro, que nem salvou. Toda pela glória. Nem salvou, não salvou. Não podia participar de um programa tão lindo, senhora. A Helene, seu bom gosto. Aê! O meu chão de mim. Ligue para, ligue para. Ligue para. Ligue já, ligue já. Não, a pastora falou um dia e falou assim, a mim me dá mais, entendeu? Ah, claramente, mas isso mesmo. Isso mesmo. Pastora Gisela, obrigada por estar aqui com a gente. Amém. Gente, pessoas infantilizadas. Eu acho que, eu acho que é, eu não sei não, mas eu tô, eu tô, eu tô vendo muito isso. O que que tá acontecendo, meninas? Parece que a pessoa me mata. São pessoas que paralisitem ao crescimento. Sim. A constatação de que é a hora de... De assumir compromissos, responsabilidades. Muita gente se nega a isso, né? É, que aquelas zoninhas de conforto ali tá bom, né? Aqui, tá tudo bem. Por isso que a gente, como mulheres da palavra, a gente tem que, desde pequenininha, né, José, com seu filho, né? Tem coisas que ele tem que passar. Não adianta a gente passar a mão, né, na cabecinha, não permitir. Pode tirar as pedras do caminho? Não pode. Faz parte. Porque aí, mais tarde, ele não consegue enfrentar as situações. Não é só não querer, não conseguir, ou até negar também. Mas existe uma história por trás disso, né? Foi tudo tão poupado e que depois não consegue avançar, entendeu? Não vê que você tem filhos que você não fica tão preocupado. Ele vai e enfrenta as coisas. Ele vai, por exemplo, pega a van, vai, não sei o que, mas tem aquele filho... Ah, eu vou deixar o carrinho com ele, entendeu? Não tem assim, não. Porque você já criou de uma forma diferente. Então, nós, como mulheres, né, de olhos, de águia aí, né, antena ligada, a gente não tem que permitir. E aí, depois, temos, depois, mesmo com esse início todo, tem a hora que a gente tem que se, também, se responsabilizar, né, pastor? Aí, tem uma hora que, mesmo que eu tenha configurado o meu filho dessa forma, tem a hora da sua própria responsabilidade. Eu tenho que sair dessa situação. Eu tenho que crescer. Eu tenho que ter responsabilidade de não ficar na ama. Porque eu acho que quando você... Não sei, eu acho que esse nosso programinha hoje vai ser, assim, bem... Hum... 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 É quando ela fica pensando muito assim. É porque, assim, eu penso que, quando eu mantenho alguém numa condição infantilizada, eu quero, de alguma forma, sobre aquela pessoa, ter algum controle. Legal. É. Legal. Eu quero, eu preciso ter um controle. Por quê? Porque o fato de você não assumir, crescer, isso me mantém o tempo todo no poder e com autonomia sobre você e com direitos sobre você. E, amiga, isso não está só ligado a mãe e filho. Muitas mulheres estão mantendo seus maridos como infantilizados. Ela que banca a casa, ela que manda na casa, ela que faz tudo na casa, ela que dá as ordens. A gente tem que ter muito cuidado, a gente está alimentando isso e você tem um homem dentro da sua casa e você tem que incentivá-lo para ele tomar a condição. E ele, com essa mente infantilizada, na primeira chance que ele tiver, por exemplo, o chefe dele, chegar e falar um pouquinho mais ríspido... É, porque vai reagir. Fica uma pessoa mais susceptível, vai ficar uma pessoa mais vulnerável às emoções, né? Então, ela não reage como... na qualidade da emoção que deveria ser aquela hora. Eu te dou um beliscão lá na esquina e escuta. A pessoa reage fora do estímulo, né? É. Entendeu? E estar na situação de se manter infantilizado, eu o tempo todo me isento de qualquer coisa. Então, sempre a culpa vai ser sua. A responsabilidade vai ser da mesma. Eu estou assim, porque é você que quis, você que me motivou, você que é... Eu estou assim, porque é sua causa. Então, assim, eu o tempo todo não entro numa constatação de que tem um movimento meu, que eu preciso me propor a viver, a fazer isso. E assumir o seu papel, né? Assumir papel... Papel. É fundamental. Pois, né? Exatamente. Eu estou assim. E olha que nós temos uma escassez de papel, brincando. É, assumir o papel. Assumir o papel, sabe? Assumir aquele papel. Qual é o meu papel? Qual é, sabe? Qual é a minha implicação nessa história toda? Sabe, é que nem uma pergunta de uma pessoa, porque eu não vou falar o nome, não. Onde você se implica nessa sua queixa toda? A pessoa chega com a queixa, fala, 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 mas tá, onde está a sua implicação nessa queixa? Aí a pessoa, uou! Aí vai exigir que eu dê um passo rumo ao crescimento, não, não sei se eu quero. É melhor eu fugir dessa constatação, fugir. Porque tem pessoas que, por conta da infantilidade, vivem fugindo, né? Sim. Vivem fugindo. Vivem manobrando as coisas. Jogando pro outro, né? Tá vendo que o negócio hoje vai ficar bom, hein? Vai ficar bom. Aí fica bom! Muita manga. Mãe de Pires está fiadíssima! Miga! Mãe de Pires vai mandar muito bem hoje. A dupla de azul, pois todo mundo é. Quando a gente não faz amarelo, a gente faz azul. Vocês combinam antes? Não! Vocês passam um e-mail dizendo, vamos cantar. É do coração, a gente vai... Ah, vou cantar. Nós vamos cantar vestir azul, lembra? Não sei. É, eu não lembro de umas músicas. As músicas... Meninas, olha só, hoje também nós vamos orar. E tem uma palavra de Jesus que ela é... Bom, todas as palavras do nosso Pai são apropriadas, elas são altamente importantes pra qualquer momento, pra qualquer situação. E eu amo ver nas palavras de Jesus e constatar nas palavras de Jesus que elas são palavras que elas ajustam o foco da gente. Às vezes a gente está vendo meio confuso, está vendo meio embaraçado. Aí as palavras de Jesus são aquelas lentes assim maravilhosas que... Ah, era isso. Eu não estava vendo. Aí entram as palavras de Jesus e elas realmente fazem com que você consiga enxergar. Esse texto é um convite que Jesus faz a gente a ver corretamente. Então, às vezes a gente entra numa questão de relacionamento e a gente fica o tempo todo como pedinte desse relacionamento. O tempo todo naquele lugar de quem tem que receber no relacionamento. E aí a gente se queixa. E aí a gente se frustra. E aí a gente fica naquela insatisfação enorme. E acha que o relacionamento não está dando certo. E acha que o relacionamento vai de mal a pior. Mas por que o nosso lugar no relacionamento, o nosso papel no relacionamento, segundo o Neide Pires, o nosso papel no relacionamento não está assumido. No relacionamento, o nosso papel, o nosso lugar e o nosso lidar no relacionamento não deve ser um movimento de mão única. Tem que ser de mão dupla. Então Jesus nos faz ver como o relacionamento pode prosperar. Quando ele diz assim, olha, faça aos outros o que você quer que eles façam a vocês. Então eu vou, existem muitas coisas que a gente quer no relacionamento. Mas a gente sempre espera que o movimento seja do outro e não o nosso. Então antes de você ficar aí batendo na tecla que tem que ter razão, opte pela paz. Comece você. Dá o primeiro passo. Então existem muitos aspectos sobre a relação, o caminho de mão dupla. Eu queria falar de um para você hoje, para a gente orar. Sobre isso que Jesus está falando. Quando você quer alguma coisa de alguém, sabe, faça você primeiro. Entra você primeiro na mão de dar, de doar, ao invés só de receber. E eu queria pensar com você sobre um ponto, dentre muitos, que é a verdade. Às vezes a gente quer tanto do outro a verdade. Às vezes a gente quer tanto do outro a honestidade. Às vezes a gente quer tanto do outro a fidelidade. Mas a gente não age com verdade. Mas a gente falta com a honestidade. E aí fica chateado. Fica frustrado. Fica pensando assim, poxa, deviam ser mais verdadeiros. As pessoas deviam ser mais honestas. As pessoas deviam ser... Mas a gente mesmo está faltando com isso. A verdade hoje, ela está comprometida. A gente quer dar um jeitinho ali, aí a gente aumenta de um lado. Aí a gente quer dar um outro jeitinho ali, aí a gente estica do outro lado. Aí a história já não é mais a mesma. Porque a gente tentou por um lado tanto, floreou tanto, que mudou tudo. Deixou de ser verdade, passou a ser uma mentira. Um estilo de vida mentiroso. Uma imaginação o tempo todo propensa ao que não é verdadeiro. É hora da gente acordar. Se a gente quer viver uma vida de uma relação de honestidade, de verdade, É hora da gente começar a assumir que essa verdade tem que começar em nós. Vivendo um estilo de vida verdadeiro. Vivendo relações onde a gente realmente se posicione com verdade. Com sinceridade, com sinceridade. Sincera. Com sinceridade. Ah, mas isso vai ser complicado, porque aí eu vou ter que assumir algumas coisas, Eu vou ter que abrir mão de outras. Mas vai crescer, vai abençoar, vai edificar, vai valer a pena. Ah, mas é porque se eu começar com a verdade, pode ser que eu afaste muita gente de mim. Eu estou falando de verdade. Eu não estou falando de colocar para o outro ignorância, estupidez, Se colocar de uma forma hostil, levantando bandeira da verdade, Quando a verdade não é verdade, é hostilidade, é ofensa. Não, eu estou falando a verdade na interação, no agir. Sabe? Ah, eu não amo, não. Eu não consigo amar o fulano. Mentira, consegue sim, porque dentro de você tem potencial de amor. Está lá em Romanos 5, 5. Deus derramou do seu amor nos nossos corações, então eu tenho amor. Eu não tenho que viver em mentira, não, eu não consigo amar. Consegue sim, porque tudo nós podemos naquele que nos fortalece. A verdade é que a gente consegue amar, porque o amor vem do Pai, entra no nosso coração e vai para o próximo. Não é nosso amor, não é nosso perdão. Ah, não consigo perdoar. Consegue sim, bora, falar a verdade. A gente consegue amar, a gente consegue perdoar, a gente consegue fazer o que tem que ser feito. Porque tudo podemos naquele que nos fortalece, para viver em verdade. Ah, não consigo escutar. Consegue sim, porque você tem a mente de Cristo. Consegue ouvir com os ouvidos dele, não com os seus. Consegue sim pensar os pensamentos de Deus. Não consigo pensar uma coisa boa. Consegue sim, porque o Senhor é que sabe os pensamentos que tem sobre nós. E nós podemos sim ir à palavra e diminuir a distância da palavra e nos apegarmos à palavra. Nós conseguimos sim viver em verdade. A verdade descomplica a vida da gente. A verdade, ela abençoa as relações. Ela não espere ninguém, não. Ela aproxima, ela une, ela cola. A verdade que você pode amar mais, que você pode perdoar mais, que você pode insistir mais, que você pode viver mais, que você pode sim estar aí num movimento em que você pode ser a grande bênção da sua casa. E que a sua casa, Deus te colocou como aquela que vai ligar todo mundo. Você pode. Vamos largar a mão daquilo que Deus, sabe, vamos deixar para lá o que é inútil. Não vamos abrir mão daquilo que Deus planejou para a gente. Essa é a nossa verdade. A boa, perfeita e agradável vontade dele. Eu estou falando isso porque é o convite de Jesus. É o convite de Jesus. Você quer que os outros ajam com a verdade? Então faça com eles aquilo que você gostaria que eles fizessem de dizer. Eu vou amar porque eu posso amar. Essa é a minha verdade. Eu vou perdoar porque eu posso perdoar, porque eu perdoe a minha verdade, Senhor. Eu só vou aplicar na vida do outro. Vai bater em mim, vai para o outro. Não vou perder nada. Eu só vou ganhar. Então essa é a minha verdade. Nós podemos viver em verdade. E Paulo até nos convida a isso. A viver a verdade em amor. Você pode sim. Essa é a tua verdade. Olha o que Jesus nos disse que nós vamos acatar. Assim, em tudo, Senhor. Nós vamos fazer aos outros o que nós queremos que eles façam a nós mesmos, Pai. Porque o Senhor é aquele que nos convida a viver melhor. E nós acreditamos no teu potencial em nossas vidas. E tu és a verdade. Tu falaste, Jesus, que tu é o caminho, a verdade e a vida. E nós temos do teu potencial, da tua vida. Nós temos do Espírito de ressurreição e vida de Jesus em nós. E nós podemos sim, nesse relacionamento de querer do outro, entender que tem que ter essa mão dupla, Pai. E a minha amiga está fortalecida agora, a começar pela verdade, nessa troca, desse relacionamento. A verdade que ela pode amar, sim, Senhor. Porque ela é cheia do teu amor. A verdade, Senhor, que ela pode continuar, Senhor. Mas essa milha, porque ela é cheia do teu potencial de força. A força não vem dela, é tua. Ela pode, sim, Senhor, constatar hoje que ela é em ti a grande solução para esse relacionamento que ela vive com os seus familiares, com o seu esposo, com os seus filhos. Seja lá que tipo de relacionamento for. Pai, no nome de Jesus, nós estamos diante da solução, da revelação da tua palavra. Nós abraçamos essa verdade, porque o nosso coração é terra fértil para essa palavra prosperar em nome de Jesus. E essa palavra está curando muito câncer agora. Esta palavra está curando muitos corações agora. Essa palavra está removendo doenças físicas agora. Porque essa palavra libertadora encontra lugar nesse coração que quer viver. E não morreram. Em nome de Jesus, nós vamos viver a tua palavra. Amém. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente volta. Eu quero mais, mais alegria. Mais, mais, boas novas. Mais, mais, paz de Deus pra mim.